O som da latinha de quitão Este é o som maneiro que eu quero mostrar Que surgiu aqui na orla de Marabá Chega aqui gatinha linda e vem a swingar Quebrando a swingueira e vem pra arrebentar E veja que a rapaziada começa a chegar Caindo no pagode e comece a dançar Você que está chegando, não fique só, olha Entra aqui na swingueira e comece a quebrar Ao som da latinha de quintal 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 Este é o som maneiro que eu quero mostrar Que surgiu aqui na orla de Marabá Chega aqui gatinha linda e vem a swingar Quebrando a swingueira e vem pra arrebentar E veja que a rapaziada começa a chegar Caindo no pagode e comece a dançar Você que está chegando, não fique só, olha Entra aqui na swingueira e comece a quebrar Ao som da latinha de quintal Ao som da latinha de quintal Ao som da latinha de quintal